E aí galerinha, tudo beleza com vocês? Eu espero que sim! Neste vídeo, como você acabou de ver aí no título, você irá aprender a como limpar o cachê do Banco Neon para estar resolvendo aí bugs e falhas no aplicativo, né? Então, se você quer aprender como resolver esses bugs e falhas, termina de assistir esse vídeo que você vai aprender juntamente conosco. Então, bora lá! Primeiro você vai aqui em ajustes no seu iPhone E então você vai aqui nessa opção de geral E vai aqui em armazenamento do iPhone Ele vai calcular o tamanho das categorias, então você aguarda um momento Pronto, carregou, agora nós vamos procurar pelo Banco Neon Encontrei aqui, ó, clica em cima E aí vão ter duas opções Desinstalar app e apagar app A opção que você vai clicar é desinstalar app, né? Porque ela vai apenas limpar o cachê do aplicativo e não apagar os dados contidos nele Se você clicar aqui em apagar app, ele vai apagar tudo, inclusive o login Então você vai aqui em desinstalar app, vai em desinstalar app de novo E aguarda ele fazer a desinstalação e limpeza do cache Agora você vai aqui em reinstalar app, pra poder, né? Reinstalar de novo o aplicativo E pronto, já fizemos a reinstalação do aplicativo E agora é só você estar testando se resolveu os bugs e as falhas no aplicativo do Banco Neon Então este foi mais um vídeo E eu espero que eu tenha conseguido te ajudar Se eu conseguir, deixa aqui embaixo o seu gostei E também o seu comentário Comentando o que você achou desse tutorial Não se esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho pra receber vídeo novo todo dia Então é isso, muito obrigado E tchau, tchau!